Mais ocorrência sendo registrada aqui na Delegacia Regional de Bacabal, desta vez um homem identificado como João Pereira, ele acabou aí agredindo a esposa, ex-esposa, ele estava separado e não queria aceitar a separação. As informações é que ela não aceitava mais o relacionamento. Mediante essas ações ele acabou pegando aí uma foice e tentando contra a vida da ex-companheira. Ela já havia tido uma medida, recebido uma medida protetiva da polícia para que ele não se aproximasse dela e mesmo assim ele acabou quebrando aí essa medida protetiva e tentou matar a sua ex-companheira. O fato aconteceu no município de Lago Verde, no povoado Santa Luzia e foi registrado aqui na Delegacia de Bacabal. Nós vamos conversar com a vítima que falou a respeito do caso do ex-marido e também dessa tentativa de homicídio. Ele não aceita a separação. O que foi que aconteceu? O que eu falei para ele que a gente ia entrar em 2021, eu preferia morrer do que viver com ele. Aí se envolveu, eu bebi o cachaça que não dava mais para nós viver, porque eu já era muito sobreviver à cara com ele, de tanto me aço que ele me ameaçava só de me matar. Aí a gente vindo da parte dele aí, viu esse papel, ele não podia ser preso, mas ele pensou que a justiça era mais pequena de que ele. Aí ele quis me matar de força, hoje lá em casa com a neta minha, Chiara, e a minha ficou toda se temendo e aí eu vindo da parte. Tudo enquanto ele me marcava só de me matar. É uma criança de 12 anos e eu crio um mês de um ano e oito meses. E a minha não era assustada com ele, eu avisava para ele direto, eu não te quero, eu prefiro a morte do que eu te querer. E ele queria me obrigar a morar com ele à força. Se ele faz um serviço para mim, todo mundo prova que eu pagava ele, porque ele não queria que ninguém trabalhasse para mim. Toda pessoa que encostava lá em casa dizia, ah, para que fulano encosta na casa de mim? Porque as pessoas gostam de mim. Conheci eu, mês de criança, comecei a morar com sete anos de idade, nunca tenho nada corrido por isso, não sei tirando dele. Porque separou, sabe por quê? Porque quando ele se achava no que era meu, ele me abandonou, eu corri muito atrás dele, não me quis. Aí quando ele viu que eu não quis ele, aí ele quis querer se amelhar e eu disse para ele que estava tudo acabado. Só isso. Aí eu não quero mais dele, de jeito nenhum. Não quero mais de jeito nenhum. Eu falei para ele, tem um que ele ficou desesperado e dizer que quer me matar, eu e uma neta minha. Que não merece, que um ano e outro mês que eu criei aquela menina. E a mina estava muito assombrada. Com a força, ele lapiar a força nas paredes, lapiar a força no portão, nas portas. E eu corria para a porta e ele ia para a outra. Aí não tinha como eu me salvar com a mina, mas de qualquer jeito eu tinha que salvar a mina e a menina. A mina que eu morrisse, porque ela estava com 27 anos, com 47. Mas a mina com 12, não ia deixar a minha neta morrer, né? Aí nós estávamos assim, isoladas dentro de casa, sem poder sair. A minha mina de Paropebe, a outra aqui de Bacabau, ligou para a polícia, porque não tinha como eu ligar para a polícia. Pois é, e o que eu quero, ele mais distante de mim, até 10 anos. Que eu não quero mais ele, moço. Não dá, não dá. Acabou. Acabou. Eu quero ver minha vida tranquila. Não podia sair para o lugar nenhum, porque ele estava no meu pé, dando chulé, igual assim. Não queria e não queria que eu saísse para o lugar nenhum, tinha que ser trancada. E eu disse, João, eu não te quero mais. E sempre ele querendo me conquistar. Eu digo, não conquista mais. Não conquista mais, porque não dá. Porque eu não vou morar com um homem que tenta me matar. Que me ameaça me matar. Ameaça tudo. Quando a minha menina chegava lá, eu sentia que ele não gostava, quando ele estava lá por casa. Precisava de um serviço, dava 50 reais. Todo serviço que ele fazia para mim, eu pagava. De boa, João, mas não dá. Eu disse para ele, sabe, tu quer a morte? Eu digo, porque não dá mais para viver desse jeito. Estou acabada, João. Eu era nova, bonita, agora estou acabada. Inclusive, chegando lá na residência, a esposa dele mostrou a medida protetiva para a gente. Chegando lá, logo a gente recebeu a ligação que ele queria adentrar dentro da residência da mesma, com uma foice na mão. Aí, chegando lá, ele se evadiu do local. A gente entrou dentro da residência e correu para o fundo do quintal. A gente foi de lá para trás, conseguiu localizar ele já em outra rua. A gente deu voz de prisão para o mesmo e trouxe aqui para a delegacia. Eu sou do Maranhão, sou da Cite, Bacabal. Eu sou da terra da Bacabal, de diferente, fica igual. Eu sou mais uma cria dessas ruas e na esquina adquire minha...